Orçamento Geral do Estado, Tinarim, Rua Norte, São Lima, Tribunal Recurso, Fó Priodade, o de Rari Tribunal Fon, no Formação, Basu e Sira. Presidente do Tribunal Recurso de Olímpio dos Santos, Ateten, Orçamento Geral do Estado, Tinarim, Rua Norte, São Lima, Tribunal Recurso e Onapano, a de Fó Formação, Basu e Sira, no Rari, Tão Tribunal e o Município Sira, onde resolve caso Sira Nebedurante, Independente, e ela e a Tribunal, também menos recurso humano. Nós temos o plano recurrito para o class, uma dasistem que o que temos com certeza não é mesmo, então é apenas umceğim desde o season 16, então é claro que o days o senhor autonomizamos o e aB�яratively, a economizar o localismo, tem um placa no reto depois, Até mais. O orçamento geral do Estado tem no Rio de Janeiro a alocação em Tóquio Lima. O orçamento geral do Estado tem no Rio de Janeiro a alocação em Tóquio Lima. O presidente do Tribunal de Recursos, o governo, ato aumenta. Não é que ele realiza plano priorizado, não é que ele atrasou. Os emendas de Amém.